Esse aqui é um daqueles vídeos que eu vou fazer sem roteiro, porque uma vez me falaram que gostam de escutar os meus vídeos sem roteiro, então como eu cheguei do trabalho agora e tá explodindo toda essa bomba, eu resolvi fazer mais no estilo Asmongold, se é que existe algo assim, e falar um pouquinho do que vem acontecendo desde ontem, né? Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo hoje, dia 17. É bom ter isso em mente, né? Porque coisas podem mudar nos próximos dias. Bom, pessoal, aqui a Dorna, deixa eu dar uma respirada. Eu acabei de terminar a leitura das reportagens sobre o que aconteceu com o diretor executivo principal, o CEO da Blizzard, o Bob Kotick. Recentemente veio à luz, à tona, uma questão de assédio que ele encobriu no antigo estúdio Sledgehammer, no estúdio Sledgehammer em 2017, quando ele intercedeu por defesa de um funcionário, de um diretor do estúdio que estava sendo acusado de assédio e estupro. Mesmo depois que isso foi comprovado, depois que isso foi a juízo, depois que o quadro de diretores pediu a demissão do sujeito, o Kotick apareceu e não. Vamos mantê-lo, vamos colocá-lo para fazer um aconselhamento e mantê-lo na empresa, porque ele é um dos caras que produziu Call of Duty. Mas a grande questão que veio ontem foi sobre as ações do próprio Bob Kotick, né? Para quem não conhece, o Bob Kotick é esse sujeito aí, esse senhorzinho super simpático de 58 anos, olha só. Que pessoa adorável, né? Só que, né? Ninguém sabe que em 2006, ninguém sabe não, né? A gente sabe que em 2006 ele ligou para uma assistente dele ameaçando ela, dizendo que ele ia matá-la. A mulher entrou com o processo e ele tentou, não, ele fez um acordo fora da corte para colocar embaixo dos panos. Aí a gente teve o caso do estupro de 2017 e 2016, que ele já estava na Activision Blizzard, desculpa. Foi encoberto, foi protegido pela Blizzard, que fez simplesmente um acordo fora do desjuizado e fez lá uma doação para funcionar em questão. Aqui a notícia que tem do Wall Street Journal, né? Fala da questão dele estar encobrindo os casos de assédio. Há relações públicas dele, alega que ele não sabia dos casos de assédio. Ou melhor, agora ela reformou a frase, ele não sabia de todos os casos de assédio e não tem como ele saber de todos os casos que acontecem com os funcionários ou seus problemas pessoais. No entanto, a gente tem caso, por exemplo, a Jane O'Neill falou que em 2007, ela foi numa festa junto com esse senhorzinho aqui. Num strip club. E o DJ, ele falava repetidamente para as mulheres que estavam frequentando a festa, beberem mais para que os homens pudessem se divertir melhor. Isso foi uma das denúncias da Jane O'Neill. Para quem não sabe quem é a Jane O'Neill, deixa eu ver a foto dela. Ela está aqui. Essa aqui é a Jane. Ela foi contratada junto... Ela foi contratada não, né? Ela foi promovida junto com o Kotick para a coliderança da Blizzard no mês de agosto, né? E depois disso, ela pediu resignação em novembro. Acontece que... Não ficou bem claro quando ela pediu essa resignação no dia 1º. E depois ela falou que ela estava se sentindo... Tokenized, né? Que ela estava fazendo o papel do Tolkien. Aquela coisa de cumprir cota. Ela estava lá cumprindo cota como mulher. E como tal, ela não estava cumprindo o papel como líder. Então, ela estava lá como a liderança. Mas ela recebia menos do que o seu par masculino, né? Que era o Kotick. Ela era discriminada. Ela passava por situações de constrangimento. E ela não tinha voz como liderança, né? Isso acabou levando ela a sair. Mandando uma carta para o quadro de diretores. Falando que ela estava saindo porque ela não tinha a fé. Que a liderança da Blizzard iria conseguir mudar essa cultura. Ela falou que a liderança não tem preocupação suficiente com as pessoas para fazer essa transformação da forma correta. Vale lembrar que ela é asiática, americana e homossexual. E aí a gente fala das alegações. A gente fala de que só pelo Kotick... Desde que a gente teve a denúncia do estado da Califórnia contra a Blizzard teve 500 casos de denúncia de assédio sexual. Só contra esse sujeito foram 30. E ele alega que ele não sabia. Ele alega que ele não foi informado. Ele alega que o quadro de diretores não foi informado. Como não, cara? Como não? O ano de 2020, esse sujeito recebeu da Blizzard 145 milhões de dólares. A título de salário. Esse ano, ele veio com a proposta de que ele estava recebendo salário mínimo. 60 mil dólares. E ele veio dizendo que a Blizzard estava se transformando para permitir que ela se tornasse um lugar mais acolhedor para as mulheres. Parece que não foi o caso, né? E aí a gente tem o caso das milhões das vezes que o Kotick escondeu casos. Ele sujeitou a comissão de segurança da empresa a um controle dele, impedindo que ela tomasse as devidas providências, impedindo que casos denunciados de estupro e de assédio não fossem solucionados da forma correta. Isso daí mostra que ele sabia das coisas. Ele sabia do que estava acontecendo. E os membros do quadro de diretores também. E ele também fala que o quadro de diretores eles foram pegos de surpresa pelo processo do governo da Califórnia incluindo a informação sobre o caso da funcionária que se matou depois que uma foto da vagina dela foi distribuída numa festa da empresa. Gente, como? Como que uma funcionária passa por uma situação em que as partes íntimas dela são expostas numa festa da empresa por colegas da empresa e a liderança não fica sabendo? Não, 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 não. Eles estavam sabendo, eles estavam sendo informados. Eles estavam fazendo informado. E aí a gente teve o caso da Townsend, né? A chefe executiva que enviou um e-mail logo depois que a denúncia do estado da Califórnia veio contra a Blizzard e esse e-mail foi pego muito mal porque ela dizia nesse e-mail que não existia nenhum tipo de cultura de estupro dentro da empresa e que ela sempre foi muito bem recebida e que nada disso que tinha no processo era verdadeiro. Acontece que recentemente foi descoberto, né? Foi esclarecido que quem escreveu esse e-mail foi o próprio Bob. aqui diz, na época o e-mail circulou através do staff, né? Dos funcionários da Activision Blizzard escrito por Frances Talsend uma das executivas femininas da companhia. Ela levou uma bela de uma... Deu muito backfire. A galera caiu matando em cima dela. Tanto que os funcionários organizaram um walkout pra ela sair, né? Pediram pra ela se retirar da empresa, né? E aqui, o Bob Cort que foi o que escreveu aquele e-mail e direcionou Talsend pra enviá-lo. Talsend teve que se desculpar num grupo de mulheres no grupo de mulheres da companhia que tinha um grupo de WhatsApp era WhatsApp? Eu não sei mas é um grupo de mulheres da companhia que ela fez isso. E aí as relações públicas falam ela não deveria ter sido culpada por isso. Ela já foi Ela já foi Ela foi responsabilizada Ela foi convidada a se retirar por conta disso Não sei até que ponto ela foi Ela é culpada ou não Mas assim quando saiu esse primeiro e-mail dela eu confesso que eu fiquei bastante enojada sobre isso É... Tanto que quando ela saiu eu achei muito bem feito Só que agora eu não sei se eu sinto pena dessa mulher porque afinal de contas ela escreveu esse e-mail por ordem de um superior E por conta disso ela pagou perdendo o emprego e sendo escrachada publicamente Se isso foi merecido por ela ou não difícil dizer porque agora eu já não sei até que ponto isso foi influência do Bob e até que ponto isso foi ela mesmo querendo fazer esse papel frente aos funcionários da Blizzard e aí a gente teve a organização do Wallcouch deixa eu colocar aqui né a organização do Wallcouch na porta da Activision Blizzard na... no campus de Irvine e eles chegaram a ter um número bem legal mais de uma centena de pessoas foi lá considerando que foi chamado duas horas antes e que a maioria dos funcionários estava trabalhando de home office juntar mais de uma centena de pessoas na porta da empresa assim a curto prazo é um negócio bastante legal e... e vale lembrar que assim ainda tem gente lá dentro que faz o seu trabalho ainda tem gente lá dentro que merece ter o trabalho reconhecido né que não faz parte disso tudo e aí a gente teve a questão dos acionistas né mesmo com toda aquela história do Bob Kotick falando que eles iam colocar uma campanha de tolerância zero dentro da empresa que impedir qualquer tipo de assédio poxa vida o cara foi processado por ameaçar matar a assistente dele em 2006 o cara foi processado por estupro em 2017 o cara tem mais de 30 casos de denúncia de assédio sexual na cabeça dele mas não ele ia ser o líder que ia colocar a Blizzard no eixo e ia fazer a tolerância zero tá 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 bom tá bom Kia tá bom e aí a gente tem a SAC né Strategic Organizing Center Investment Group que tem aproximadamente 4,8 milhões de ações da Blizzard que exigiu a renúncia do Kotick e de outros dois diretores mais antigos Brian Kelly e Robert Morgado até o final do ano dia 31 de dezembro eles ameaçaram não votar para os atuais conselheiros na próxima assembleia e vai pedir para que os outros acionistas façam o mesmo eles o diretor executivo da SAC Dieter Weisnegger disse que os membros do conselho deveriam ser substituídos por diversos diretores com uma cadeira sendo ocupada por pelo menos um funcionário da Activision Blizzard abaixo do nível executivo isso seria legal colocar alguém assim do chão da fábrica mesmo para para dar sua opinião também no futuro da empresa eu acho que isso é bastante importante e essa não é a primeira vez que a SAC comenta sobre as questões dentro da Activision Blizzard depois que chamou a resposta de Cótica a processo original de inadequada o Cótica quando saiu o processo da Califórnia foi ele que escreveu aquele e-mail falando que as denúncias elas eram antigas fora de contexto e totalmente inexistentes daí a SAC entrou e falou isso aí foi totalmente inadequado eles também pediram a empresa para adicionar uma pelo menos uma diretora feminina até o final do ano a gente vai esperar que essa diretora não seja só mais o Tolkien como foi o caso da Jane O'Neill a gente espera que eles coloquem realmente alguém lá que possa ser ouvida e que possa fazer o seu papel como líder dentro da Blizzard como diretora dentro da Blizzard eu devo dizer que assim eu não estou surpresa eu estou enojada eu estou assim abismada assustada com isso mas eu não estou surpresa afinal de contas o cara já tem um histórico o cara já teve vários casos de denúncia claro que vários deles foram empurrados para baixo do tapete a gente percebe que ele tem um talento muito bom para fazer acordos e colocar as pessoas quietas mas ele encobriu vários casos de estupradores ele protegeu essas pessoas dentro das empresas ele foi processado foi caso até que foi levado à polícia então assim parafraseando o líder do Core dos Cones a Blizzard não tem um amigo para avisar não falar cara não é boa não é furada porque não tem como sabe e eu lembro que quando eles tiveram essa ascensão do Bob e da Jane O'Neill para a co-liderança da Blizzard a gente teve duas posições uma posição que foi tipo pô que legal a Blizzard está repensando está colocando uma mulher como liderança da empresa enquanto outras ficaram assim pô a Blizzard não confia que uma mulher sozinha consegue liderar a Blizzard acha que precisa ter um homem para assessorar ela para fazer o trabalho pesado que a mulher não consegue fazer isso e a fala da Jane essa fala dela dela ter sido um Tolkien evidenciou que provavelmente esse era o caso a Blizzard estava querendo fazer esse papel de empresa progressista vamos colocar uma mulher na liderança não mas peraí está na liderança mas não está tanto e é isso aí e depois de um mês ela viu que não ia rolar porque vamos combinar te coloca no quadro de liderança que você não pode liderar é frustrante então assim eu entendo perfeitamente a saída dela especialmente que eu consigo imaginar o tipo de situação que ela foi colocada situação de constrangimento muito mesmo já que ela não é só asiática ela não é só uma pessoa que destoa do caucasiano por ser asiática ela também é homossexual então assim e várias das denúncias da Blizzard elas não eram só de mulheres mas também de pessoas homossexuais que passavam por situação de constrangimento e discriminação dentro da empresa o que é uma pena porque essa pessoa essa Jane ela poderia ter sido aquela líder que trazia uma cara nova que traria uma cara nova para a Blizzard que traria valores novos para a Blizzard afinal de contas a cultura da empresa ela reflete o valor da sua liderança então de repente ela poderia ter sido essa pessoa que poderia ter trazido valores novos para a Blizzard além dessa cultura do frete boy ou então desse comportamento sociopata porque me desculpa distribuir foto das partes íntimas de uma funcionária dentro de uma festa da empresa passou passou dos limites do frete boy passou dos limites da brincadeira passou do boys will be boys não isso é crime isso é crime e isso é comportamento sociopata na minha opinião posso estar enganado não sou psicóloga mas só uma pessoa muito doente para fazer uma coisa dessa e achar que está tudo bem e só outras pessoas tão doentes quantos para ver um funcionário da sua empresa fazer uma coisa dessas e achar que está tudo bem sério não dá para imaginar eu só consigo imaginar o que essa pessoa o que essa funcionária passou porque para ela tirar a própria vida a pessoa tirou a sua própria vida depois de uma coisa dessa e uma coisa séria ela não fez tempestade em copo d'água não gente não foi tempestade em copo d'água imagino que deve ser você passar por um constrangimento desse então assim essa é a notícia eu estou assim abismada chocada e nojada mas infelizmente eu não estou surpresa a Blizzard ela vem com uma sequência de notícias ruins já há alguns meses isso está afetando o jogo isso está afetando a jogabilidade isso está afetando a empresa como todo obviamente a gente teve mudanças dentro do jogo do World of Warcraft como o caso do Barra Speech como por acaso dos quadros teve o caso da mudança do nome do McCree eu achei a mudança do nome do McCree válida afinal de contas tira essa cultura de homenagear estuprador tira essa cultura de homenagear assediador e assim talvez não seja tão notável mas pelo menos para as pessoas que trabalham lá para aquela pessoa que sofreu assédio do sujeito ela não ter que lidar com esse personagem ela não ter que fazer promoção desse personagem de um personagem que homenageia o seu assediador é super válido é super válido eu acho que assim é importante a gente lembrar que a gente está falando dos funcionários da Blizzard a gente está falando de pessoas que daquelas pessoas que ainda querem trabalhar que ainda querem produzir que ainda tem essa paixão por Azeroth assim como a gente tem então assim eu pessoalmente torço para que esse grupo de funcionários da Activision Blizzard eles consigam ser ouvidos felizmente a SAC que é uma acionista grande e importante da Blizzard ela está com os mesmos interesses que os funcionários eles querem a saída do Bob eles querem uma mudança nas cadeiras de direção da Blizzard então vamos torcer que que role mesmo isso vamos torcer que a Blizzard consiga se reerguer das cinzas e voltar voltar não porque eu acho que ela nunca foi mas se tornar aquela empresa que a gente consegue olhar para ela e sentir orgulho dela e se sentir realmente feliz com ela da mesma forma como a gente se sentiu da mesma forma como a gente se sentia a cada BlizzCon antes de saber a realidade do que acontecia lá dentro e é isso aí eu nem tenho mais o que falar essa foi a notícia gente eu ainda estou um pouco digerindo isso manda aí nos comentários a sua opinião o que você acha o que você pensa disso tudo essa aqui foi a minha opinião obrigada aí por me escutar falando durante mais de 20 minutos vamos torcer para que a Blizzard se reerga mesmo até a próxima e que os espíritos te acompanhem e que os espíritos a sua opinião